Música Hora de conversar com os amigos, ou de colocar as fofocas em dia, como diz a dona Marta. Ela e o seu Vanderlei moram na SPAM, Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados. Os dois chegaram na mesma época, há quatro anos, e compartilham o mesmo senso de humor. Esse tempo para mim é maravilhoso, né? Bem tratado. Cheguei aqui com 53 quilos, hoje estou com 90. E como tem sido esses quatro anos? Olha, para mim, cinco estrelas. 132 idosos moram hoje na instituição. A metade deles é a camada. Precisa de auxílio para tudo. Para atender essas pessoas, é preciso de uma grande estrutura e de trabalho em equipe. Nós contamos com dois médicos geriatras, duas enfermeiras, duas psicólogas. Nós temos várias cuidadoras, parecem 10 ou 12 cuidadoras, 37 técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, duas fisioterapeutas. E terapeuta ocupacional, uma nutricionista, primeiro lugar, as pessoas, os idosos. Tudo em função deles. A SPAM é mantida por meio de apoio governamental, de empresas e da sociedade civil. O imposto de renda devido, por exemplo, pode ser destinado à instituição, 3% para pessoas físicas e 6% para jurídicas. Foi esse dinheiro que custeou a reforma dos espaços nos últimos anos. Além disso, também são aceitas doações de alimentos e de produtos de higiene e limpeza. Roupas, móveis e eletrodomésticos são colocados à venda no feirão, que a entidade promove a cada dois meses. O próximo vai ser nos dias 13 e 4 de abril. Só para a gente ter uma ideia, o consumo semanal de leite aqui na instituição é de quase 900 litros. Aqui no estoque a gente consegue ver as caixas que foram doadas. São muitas, mas mesmo assim é sempre preciso adquirir mais, não é, Wandercy? Sim, certo. Aqui o consumo de leite é mais ou menos de quase 900 litros por semana. Aqui, daqui para cá, como vocês estão vendo, é doação, daqui é comprado. Daqui para cá tem 3.600 litros, mas dura mais ou menos de dois a três meses. E no verão, essas doações, elas diminuem? Diminuem, por causa do pessoal vai veranear e tal, e acaba aumentando as doações a partir de março. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. E quem faz da SPAM o seu lar só tem a agradecer. O Wanderlei comemora essa nova fase da vida, em que está curado de uma infecção no pé e livre da depressão. Fiz boa amizade, tem boa amizade. A prova está aqui, somente a Dona Marta. A Dona Marta é espetacular. Todas as pessoas, todas, todos, né? Eu é que sou meio pavio curto. Não é, não. Tem momentos. É. Já virou rotina. As férias começam e o abandono de animais se multiplica. A gente estima um aumento de 40% nos abandonos nessa época do ano. Amarram em postes, soltam com o carro andando, e a gente até já, né, o cachorrinho fica olhando ali, indo atrás do carro. Largam ninhadas na rua, né? A gente percebe de todas as formas mais cruéis, assim. Olhando para a carinha deles, é difícil de acreditar. Mas muitos donos veem esses bichinhos como um problema na hora do veraneio. Não querem levar junto, nem gastar com a hospedagem deles. Na Unidade de Saúde Vitória, Zona Leste de Porto Alegre, animais abandonados e resgatados por determinação da justiça esperam por um novo lar. Hoje aqui a gente tem em torno de 75 cães e uns 20 gatos. Todos estão disponíveis para adoção, todos já são castrados, vermifugados e vacinados. Para adotar, a pessoa tem que estar disposta a ter um lar amoroso, trazer um comprovante de residência, um documento com foto, e vir até aqui para, enfim, conhecer. A gente faz uma pequena entrevista para ver o perfil mais adequado, né, que ela está buscando, que mais se adapte à realidade da família. A clínica fica na estrada Bérico José Bernardes, no bairro Lomba do Pinheiro. Interessados em adotar, também podem procurar ONGs como a Patas Dadas, que resgata e encaminha animais para uma nova família. O Rio Grande do Sul vai ter predomínio de sol nesta terça-feira. O dia começou com temperaturas amenas, mas no período da tarde deve aquecer rapidamente e os termômetros passam dos 35 graus em algumas regiões. Somente na Serra Gaúcha há chance de pancadas isoladas de chuva. Porto Alegre vai ter um dia de sol e poucas nuvens. Os termômetros marcam entre 21 e 31 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, a mínima foi de 23 e a máxima chega aos 27. Já no centro, em Santa Maria, a temperatura varia entre 20 e 32 graus. O problema acontece há cerca de uma semana. Mas foram os últimos dias os mais complicados. Quem abriu as torneiras em muitas casas de Erechim encontrou a água turva. Pelas redes sociais, muitos moradores reclamavam da situação, que levou muita gente a comprar água no fim de semana. Na manhã desta segunda-feira, diretores da Corsã estiveram reunidos com a agência reguladora de Erechim, Ager, para explicar a situação. Desde o momento que nós tomamos conhecimento, no final da semana passada, nós já contatamos a Corsã e estamos orientando os usuários no sentido de que eles possam fazer todos os registros dos problemas, tanto para nós quanto o 0800 da Corsã, porque a Corsã estava procurando localizar esse problema durante a semana. De quinta para sexta-feira, para nós e tanto para a Corsã também, parecia que o problema teria sido resolvido com os expurgos nas pontas das redes. Esse fim de semana a gente foi surpreendido novamente com o retorno desse problema. De acordo com a Corsã, o problema da água começou neste reservatório, que fica no bairro Distrito Industrial. Foi aqui que os técnicos identificaram pela primeira vez a substância manganês, que estaria causando a turbidez na água. Para resolver esse problema, este e outros reservatórios devem ser esvaziados nas próximas horas, limpos, e só então a água deve retornar à normalidade. O manganês é um metal que se forma quando a água infiltra no solo passando por rochas. Ela chega às bacias de captação através dos rios durante as cheias. E quando expostas ao ar, reage ao oxigênio, sendo convertida em uma substância colorida, um processo chamado de oxidação. A turbidez que está ali é o manganês. Ele se forma na água, é um minério que tem na água. Quando dão as enxurradas, essas chuvas grandes vão para a barragem e automaticamente ele fica na barragem, até não vir outras chuvas. A gente, infelizmente, não tem ocorrido chuvas fortes aqui na cidade para ir embora, para limpar essa barragem. Então, assim, ele fica na barragem. A gente consegue ver ele quando ele chega na estação de tratamento, porque ela é analisada bruta e analisada após o tratamento, para a gente distribuir para a população. E a gente não conseguiu encontrar esse manganês. Nós não temos manganês lá na barragem. Ele não está chegando. Ele se formou após, dentro dos reservatórios. Para resolver o problema, a Corsã diz que, desde a última semana, vem fazendo limpezas nas estações de tratamento da cidade. Mas se a gente fosse secar tudo em uma vez, é um trabalho muito complicado. Ontem, por exemplo, a gente limpou um reservatório de 2 milhões de litros e um reservatório de 1 milhão e 500 mil litros. Programado hoje, um outro de 1 milhão e 500 mil litros. Programado, que a gente vai ver o momento certo para poder fazer esse serviço, para não faltar água na cidade. E a gente vai executar esse trabalho hoje. Segundo a Corsã, o manganês não afeta a saúde da população. A orientação principal é que as pessoas, ao perceberem a situação, deixem a água correr, até que a canalização volte a ficar limpa. Às vezes a gente diz assim, esse manganês também não prejudica ninguém. Ele não é veneno, ele não é nada. Quando a água limpou, se a pessoa abrir a torneira, porque são pontuais, não são em todos os imóveis, não é verdade? Nós não temos assim, a parte central da cidade, a maior parte, não tem nada. Não existe nada, porque veio automaticamente de uma estação de tratamento para certos reservatórios. Só que, eles interligados, a gente teve que trabalhar em cima disso para verificar de onde estava vindo. E a gente conseguiu. A Ager alerta que todas as denúncias e problemas causados por essa situação podem ser realizados diretamente na sede da entidade ou por telefone. Um acordo entre a concessionária e também a agência reguladora deve ressarcir problemas causados aos clientes da companhia. A Ager alerta que o trabalho não se tornou. A Ager alerta que o trabalho não se tornou. A Ager alerta que o trabalho não se tornou. A Ager alerta que o trabalho não se tornou. A Ager alerta que o trabalho não se tornou. A Ager alerta que o trabalho não se tornou. A Ager alerta que o trabalho não se tornou. A Ager alerta que o trabalho não se tornou.